Música Aí a gente mudou para o lado do Ibirapuera. Eu estudava no Costa Manso, que era ali no Itaim. Eu saí dele direto para a FAO, sem fazer cursinho, e ficava na beira do córrego do sapateiro, né? Saia ali do Ibirapuera. E eu vi construir a Juscelino. E aí eu morava do lado do Ibirapuera, então eu tinha esse hábito de sair. Eu tinha 12 anos, isso era julho de 71, inverno. Era 5 e meia, assim, eu ia, chegava na beira do lago, via o pôr do sol, pensando numa música do Pink Floyd. Aí voltava para casa, porque eu estava meio escurecendo, mas era bem perto mesmo, era assim, atravessar, eram dois quarteirões da República do Líbano, e eu estava no Ibirapuera. E aí E aí E aí E aí E aí